E a Prefeitura Municipal agora de Terezinha inaugurou nesta segunda-feira a escola em tempo integral, o Biracir Carvalho. Mas além da entrega de melhores estruturas para educação municipal pública, o que repercutiu mesmo na solenidade foi política. Firmino Filho reagiu à declaração do presidente da Assembleia Legislativa, Temi Stoclis Filho, que declarou que a máquina pública de Terezinha está sendo utilizada para a campanha antecipada. A escola que atende o bairro Alto da Ressurreição e região recebeu mais de 3 milhões e 200 mil reais em investimentos e está pronta para funcionar em tempo integral. A estrutura foi ampliada agora esse ano, os alunos já tem vários outros recursos didáticos, salas de dança, salas de laboratório de ciências, tem aula de prática. Vai ajudar muito para a educação dos alunos e tal, né? Tipo, eu achei bem legal mesmo. É entusiasmado. Então, assim, eu tenho entusiasmado para jogar bola na quadra, né, com a quadra agora. É sempre bom, né, viver em ambiente bom, né, porque antes não era muito legal, por causa que a escola não estava muito boa, mas agora teve reforma e está muito melhor. A unidade recebeu o nome do ex-deputado estadual Uberaci Carvalho. Para a família, uma homenagem bastante significativa. Meu pai participou desse grupo, foi por muito tempo, como um dos maiores amigos do professor Alferraz, era da equipe do professor desde o segundo mandato como prefeito. E toda essa equipe que hoje faz a prefeitura de Terezina, de alguma forma eu cresci acompanhando o trabalho dessa gestão. Então, nada mais justo do que uma homenagem dessa. Eu fico agradecido ao secretário Kleber, ao prefeito Firmino Filho, por trazer esse benefício para o bairro alto da ressurreição. A zona sudeste é a mais beneficiada com a nova estrutura. O superintendente de desenvolvimento urbano da região é cotado como pré-candidato à sucessão do prefeito Firmino Filho, mas, por enquanto, prefere não se afirmar na disputa. Primeiro, eu ainda não vi cotação nenhuma com o meu nome. Segundo, eu sou candidato a vereador. Terceiro, eu acho que toda discussão de chapa majoritária, esse ano até o final do ano, é muito ruim para a cidade de Terezina. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso, pensar no sistema, no projeto como um todo e não em partes. A eleição majoritária é no ano que vem. Eu acho que quanto mais cedo uma antecipação de discussão dessa, pior para todo mundo, inclusive, principalmente para a população, mas também, inclusive, para todos aqueles envolvidos. Então, a gente vai tratar isso somente no ano que vem. Eu sou candidato a vereador, estou montando o partido, estou montando o PDT. Na solenidade, o prefeito Firmino Filho evitou falar da sucessão. Não citou nomes de pré-candidatos de sua preferência e rebateu crítica de campanha eleitoral antecipada feita com o uso da máquina. Essa polêmica foi levantada pelo presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Todo mundo sabe que não existe nem candidato. Como é que pode promover aquilo que não existe? Então, essa coisa toda, eu tenho que deixar para o ano que vem. É hora de trabalhar. Trabalhar, entregar as obras, fazer programas bons. Esse é o nosso compromisso, trabalhar pela população. Não tem nem candidato, no ano que vem a gente vai discutir o candidato, vai começar a fazer campanha no ano que vem, na hora certa. Agora, tem hora de trabalhar. É hora de trabalhar. Quem tem compromisso com a cidade tem que estar trabalhando.